Carol, eu tenho um desafio pra você! O desafio é meu! Eu duvido que você pinte essa parede do escritório da minha mãe. Tem que ser multicolorida! Dia de pintura em parede! Vem comigo que eu vou te mostrar toda a transformação que eu farei nessa parede. Então eu comecei fazendo a marcação de alguns desenhos na parede usando fita crepe. Depois passei a arte do papel pra parede com giz e preparei as tintas pra fazer o trabalho com pincel. Algumas áreas eram bem grandes, então eu usei rolinho. Quero muito saber o que você achou. E olha que satisfatório tirar a fita, é a melhor parte! Eu levei cerca de 8 horas pra terminar toda a pintura dessa parede. Depois que as tintas de fundo secam, eu passo a arte com os marcadores e finalizo detalhes. E o resultado ficou assim. Coisas boas acontecem aqui. Like, compartilha, salve, marca alguém aqui pra ver. O que faria na sua parede? Fui!